Eu me interessei por eletrônica quando era garoto, 10, 15 anos, porque eletrônica era a informática da época, então eu queria construir rádios, então você vai ser técnico em eletrônica. Depois eu comecei a pintar muito aos 10 anos, ah, você vai ser pintor, artista, não quero saber disso, não ganho a vida. Então eu não faço nada disso na minha casa, na minha casa eu dou a liberdade total aos meus filhos, cada um escolhe o que quer. Nós tínhamos uma liberdade política em casa, cada um seguiu um caminho, um era lacerdista, uma mãe lacerdista, serão meus três filhos, um era, eu era exetulista, cada um tinha a sua tendência política, e o papai fazia questão de comprar os jornais das suas tendências. Por exemplo, a segunda da imprensa entrava, a última hora, era uma festa também de jornais, o rim tinha jornal que não acabava mais, e aqueles jornais, o rei da manhã, que o papai preferia ler, porque ele achava mais conservador até certo ponto, mais crítico. Então esse fato foi criando uma certa liberdade dentro do espírito nosso muito grande. Mas o problema mais sério foi quando eu decidi fazer o vestibular, aí foi a crise, foi total. Não, você vai ter que ser médico, mas por que médico? Ah, a família tem que ter um médico, um engenheiro, um advogado e um militar. Porque a mamãe achava que o militar era fundamental, porque o futuro do Brasil parece que ela já previa a 64. Depois ela já previa a dignastia dos generais, não é? Ah, tem que ter um militar e tem que ter um advogado, porque sempre tem causas, coisas para defender melhor. E depois são carreiras que ganham um engenheiro ou um médico. Mas aí ficava, só três, sobrava um engenheiro e um médico. Então sobrou para mim ser ou engenheiro ou médico. Engenheiro era bom porque o que não acontecia hoje, acontecia naquela época. Você que saía da escola politécnica, ia direto para o emprego. Você saía empregado, não era, não sei o que há, que hoje talvez havia mais projetos de realização, o país estava diferente. Isso aí é outra, isso dá, assim ele vai ficar mesmo seis horas aqui discutindo. Então eu comecei a me interessar pelo lado de, não, eu não vou, e o médico, porque, ah, não, você tem jeito para médico, depois a gente precisa de um médico na família, porque há muito para se defender dos maus médicos. Os erros médicos estão aí, precisa alguém para verificar, acompanhar, porque se... E aí eu falei, não, mas eu não, eu quero astronomia, eu quero física, aí a mamãe falou, tá bom, então você faz os dois vestibulares, de física e de engenharia. Ora, eu não tinha nenhum interesse fazer essa engenharia. Aí eu falei, tá bom, está pagando. Mas era na hora de eu fazer o exame de física para a universidade da filosofia, coincidiu com o da, coincidiu com o da engenharia. Não, você vai na engenharia, tá bom. Não quis aborrecer e fui na engenharia. Aí eu, mas estava preocupado na coisa. Quando houve a abertura do exame de física oral, eu aí fui ao, mas era o Sr. Sequim, que era professor, que era uma das capacidades maiores da física, aliás, um camarada que gostava também muito de cinema, e fui ao Sr. Sequim e falei, olha, eu quero um ponto vago. Pode me perguntar sobre tudo em física. Eu não vou, mas não quero sorteio de ponto. Eu disse, por que eu quero fazer isso? Porque eu tenho que tirar a nota máxima. Não posso tirar, porque vai fazer média, eu não fiz a escrita, a média vai dar cinco, eu posso passar. Eu pensava assim. Aliás, o próprio, também, algumas pessoas me falavam, ah, isso, de certa disposição, funcionou. Aí eu fiz o exame, tirei dez com, susseguindo, com... Mas é que aí não, a faculdade não aceitou o fato de eu não ter feito a prova espiritual. Eu acho que eles tinham lá suas razões. Os motivos talvez fossem... Aí eu fiz uma chamada para o Estado... Às vezes foi até bom, porque eu fui para... Houve uma abertura para a Universidade do Distrito Federal, que hoje é o ERG, não é? Foi depois o Estado da Guanabara, ou hoje é o Estado... A Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu fui para lá, e lá eu encontro... Eu pegava sempre livros, não é? Como eu não podia, não tinha recurso, a gente não tinha muito recurso, O papai estava numa situação meio apertada, eu não podia comprar muitos livros, não é? Eu falo disso no livro. Eu peguei, o que que eu fiz? Pegava, passava na... Antes de ir para a faculdade, passava nas livrarias, pegava uma série de livros de astronomia emprestados, que levava aí, para não perder tempo, ia direto para a Universidade. Um bom dia, encontro lá alguém, um colega meu, Jair Barroso, que também gostava de astronomia, olha aquele bolo de livros, e tem alguém que começou a fazer esse canto, tem alguém aqui que gosta de astronomia, e eu fiquei todo tímido, não sabia o que fazer, e falei, não, senhor, vou lhe apresentar o Munir Barreto. Aí me apresentou o Munir Barreto, que era engenheiro, trabalhava na telefônica e era também astronomia, então o Munir Barreto me mostrou o observatório, foi um período que eu fiquei meio que muito triste, porque eu vi que não havia muito interesse, só se fazia serviço da hora, e a parte da astronomia estava totalmente... num segundo plano, só funcionava uma cúpula, uma equatorial para observação. Aí, em 1956, é um período de Marques, aí eu faço a observação de Marques, começo a observação, na culpa eu peço autorização ao diretor, o Léo Bema autoriza, eu passo a observar, e nesse período eu começo a fazer as minhas... trocar cartas, eu observava o céu, mandava cartas para lá e tudo, mandava para o Arrenda, que mais tarde seria meu orientador na Bélgica. E aí você vê que eu vou me evoluindo, que vou começando a me interessar, já essas cartas foram importantes, porque me deram uma visão melhor da astronomia, eu me orientei. Então, foi criando, assim, aspecto. Depois eu fui... houve o problema de... consegui... houve uma abertura também de uma convocação para... ou seja, para a Bélgica, como eu conheci o Arrenda, já tinha até estado na Bélgica, apresentando um trabalho sobre física planetária, que eu aproveitei e falei, ah, que eu tinha feito um estágio antes de um mês, mas voltei, o estágio era para ser três meses, mas como eu tinha um compromisso com o Eloy Dutra, que era candidato a deputado federal, e depois foi vice-governador, e eu era o assessor dele, para a política era... coisa disso. Então, eu não pude ficar os três meses, fiquei um, mas prometi que voltaria um dia. e com a abertura dessa bolsa, era uma maravilha. Olha, eu apresento o meu dossiê, era o melhor dossiê, como o consul me disse, você tem o melhor dossiê. A sua bolsa, não tenho dúvida, que vai ser aprovada. Você passa daqui a três meses, que é o prazo, que a gente vai ter conclusão. Voltei lá nos três meses, a sua bolsa não veio, e eram as três bolsas do Itamaraty, a sua não veio. Falei com ela, ela falou, ei, Arnaldo, quiser o arranjo, a gente arranja através do... do ministro do exterior ou alguma... um pedido... O que é? Obrigado.